É pessoal, quando operamos, imaginamos que iremos ficar com curativo no abdômen, na mama, somente isso. Mas na realidade, não. Sabe qual seria a nossa companhia durante muito tempo? Sim, a malha. Olha só, pra quem usou, sabe muito bem do que eu estou falando, né? É uma roupa apertada, muitas vezes fica bem fechada, não muito bonita, mas geralmente um pouco quente. Mas deve ser usado a maior parte do dia e por, às vezes, muitos meses, né? Muito tempo. Mas quando essa malha pinica, irrita a pele, causa queimaduras ou mesmo alguns machucados, o que eu vou fazer? Como é que eu posso evitar isso? E é isso mesmo que eu vou te passar, algumas dicas importantes. Então, daqui a pouquinho eu volto. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é o Dr. João Luiz. Vocês já me conhecem, sou cirurgião plástico. Tem um canal aí, né? Que passa o universo da plástica, né? O papo está dando uma risada aqui. Na verdade é o seguinte, né? Falamos sobre cirurgia plástica, mas também falamos sobre cuidar, como passar por problemas advindos dessa cirurgia. Por isso, né? Assistam com atenção e anotem as dicas, tá? Quem se informa, opera melhor. E hoje vamos falar sobre alguns incômodos que a nossa querida malha elástica pós-operatório pode causar, né? Hoje estamos patrocinados pelo pessoal da ioga. Pessoal da ioga, um beijão pra vocês. Mas antes de saber, não se esqueça de que deixar aquela curtida, pra quem não assinou, né? Pra quem ainda não curte o canal, começa a seguir. E desce o like aí no botão, né? Desce o like no botão. É bem rápido. E, olha, hoje vamos falar sobre a cinta, né? Ou malha que está machucando. É normal machucar? Não, pessoal, não é. A função da cinta ou a malha é ajudar na cicatrização, reduzindo o inchaço, protegendo, ajudando os curativos. Se ela estiver te machucando, primeiramente, avise seu médico. E também o profissional que está realizando, por exemplo, as suas drenagens, né? Ou fisioterapeuta, ou mesmo o massagista, tá? O ideal seria que nenhuma malha causasse esses incômodos. Mas sabemos que isso pode acontecer. Muito bem, o que é mais comum haver de incômodo na cima? Vamos lá. Principalmente, né? Na região das dobras. Virilha, axila, costas. Principalmente na região da alça, lateral das mamas. O ideal é notificar ao médico. E, claro, podemos mudar a costura. Colocar compressas, tipo compressinha branquinha, né? Para diminuir o atrito. Podemos mudar para um modelo de menor compressão. E muitas vezes o problema não está na malha, mas sim na maneira como vestimos. Imagine, muitos pacientes recebem ajuda de quem, né? Do marido, do colega. Que podem colocar a malha, que é algo difícil e que exige um pouco de experiência. Por isso, vamos colocar a malha corretamente. Fazer ela atuar das maneiras corretas nas áreas certas. Assadura. Sim, a malha pode causar assadura ou irritação na pele pelo atrito. Então, vamos às dicas, né? Primeiramente, mantenha a pele sempre hidratada. Use um hidratante, né? Eu costumo indicar o hidratante após a retirada do tape ou o óleo hidratante. Quanto mais hidratada, menor risco de lesão por atrito da pele, da malha com a pele. Segunda dica, não deixe a malha úmida por muito tempo. Seque ela bem, coloque, né? Ela num lugar pra secar bem, por quê? As lesões podem ser adivindas de fulgo, uma dermatite fúngica. Devido à umidade que a malha ficou em contato com a pele. Terceira dica importante, use a camiseta de algodão bem fininha embaixo. O pessoal vai lá na loja, compra uma camiseta bem fininha, malha, né? Bem algodãozinho. Você deve saber aí, uma camiseta de preferência branca ajuda bastante, porque é essa do calor. Então isso ajuda a não ter aquele contato com a malha diretamente. Terceira dica já foi, agora é a quarta. Use o talco pra ajudar a colocar a malha. Ela desiza melhor, faça sempre com a pele bem seca. Tanto que eu falo pros pacientes. Saia do banho, fique de roupão. Aliás, falando de roupão, né? Espero que vocês tenham gostado do jalequinho aí que eu tô fornecendo pós-operatório, né? O pessoal dizendo só ele já tá usando, o pessoal de Ribeirão tá pra chegar aos novos. E mais olha, deixa a pele bem seca. A pele machucou muito ou infeccionou, optamos primeiramente por tirar a malha. Trata a pele e depois retorna o seu uso se possível. Ah, entendi doutor, muito bom. Em região de atrito, você indica algum curativo, né? Muitas vezes usamos essas compressinhas pra evitar malhas de algodão, fraldinhas de algodão. E por um tipo que pareça, absorvente feminino, isso. Você usa a cola, né? Pra aderir na malha e a região mais fofinha fica protegendo. É uma boa dica também. Pronto, estão aí alguns conselhos úteis, simples, que me ajudam muito a passar por esse período do uso das malhas. Então não se esqueçam, né? Malha, secar bem a pele, deixar a malha sempre bem sequinha também. Passar hidratante e usar às vezes algumas proteções nas áreas mais de atento. E ó pessoal, comente aqui no canal, né? Você já conhece www.youtube.com.br Dr. João Luiz com S de soluções, né? Sala nova. Sala nova. Logo, logo eu prometo. Esse é o último. Sala nova vai chegando. Espero, né? Esse é o último. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Mandem seus comentários, suas opiniões. Parabéns, daqui a dois dias faço aniversário. É isso. Se quiser mandar um chocolate também eu gosto. Na verdade é um dia, né? Porque o vídeo é quarta. Ah é? É verdade. Fiz a conta errada. É amanhã. Ixi, não vou nem falar a idade. Pessoal, um grande abraço. Até quarta-feira aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.